Eu vou contar Gente, antes de começar essa resenha Deixa eu desabafar porque eu tô muito nervosa, eu tô rindo de nervoso Gravei essa resenha pra você já, é a segunda vez que eu vou gravar, tá? Gravei o vídeo, passei pro computador E quando eu fui assistir pra editar Eu vi que eu gravei o vídeo inteiro Com os dentes cheios de batom Que raiva Eu tô rindo de nervoso, tá? Mas eu vou gravar de novo É bom que agora eu já gravo com menos erros, mais experiência Mas deixa eu conferir aqui, né? Vai que eu gravo pela segunda vez assim Vida de YouTube Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Se está chegando agora, prazer Eu sou Renata, trago resenhas, dicas Sobre tudo que envolve o universo capilar Já chega de muito, inscreva-se aí abaixo Se não for inscrito, acione o sininho pra receber todas as notificações E deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo, tá? E hoje eu vim resenhar pra vocês um produtinho que eu fiquei devendo Na verdade, para o mês de fevereiro Não deu tempo de resenhar Que é o Dark Oil da Sebastian O óleo reparador de ponta, gente Tão famoso, tão conhecido E claro, eu precisava também testar esse produto, né? Então, está aqui, vem nessa caixinha, tá? Adquiri a versão de 95ml Tem também a opção menor de 30ml É um óleo mais denso, mais pesado, sim Eu até estranhei a primeira vez que eu fui usar Que eu coloquei, apliquei na palma da mão Aquela textura bem mais pesada, mais densa mesmo Óleo de coloração transparente Um cheiro incrível É o cheiro da riqueza, gente Cheiro de perfume É um perfume masculino Não sei qual que é Não sei porque eu não sou boa com fragrâncias Mas é um cheiro maravilhoso, divino E que realmente fica no cabelo Onde você passa, o cheiro está ali Pelo menos no meu cabelo Fica uma fragrância boa por algumas horas É um óleo finalizador indicado aí Para todos os tipos de cabelos, tá? Principalmente os cabelos com muito frizz Cabelos rebeldes Cabelos muito ressecados Quebradiços E claro, se o seu cabelo, assim como o meu For bem fininho, bem oleoso Aplique apenas um pump desse produto Espalhe bem na palma das mãos O segredo está na hora de espalhar mesmo Tem que espalhar bem para aplicar E aí aplica no comprimento e nas pontas Deixa por último para aplicar na parte que estiver frizz Se estivesse na parte de cima Deixa para aplicar por último Primeiro no comprimento e nas pontas E o que sobrar, você sobe um pouquinho Ativos presentes na fórmula desse óleo O óleo de argã Que a gente sabe que tem mil e um benefícios para o cabelo O óleo de cedro e sândalo É um produto que tem a proteção UV Então é ideal, pelo menos aqui na minha cidade Que o sol é de matar Tem que fazer proteção, sim, dos fios É muito importante Então tem essa proteção UV Que eu achei maravilhoso É um produto que absorve instantaneamente Graças à tecnologia de Fuchs Que tem nesse produto E dura até 48 horas Sim, gente Esse não é um óleo reparador comum Como muitos que a gente aplica O resultado é só na hora Passa ali 30 minutos Seu cabelo está pedindo óleo de novo Cabelo está com frizz novamente Não, esse óleo ele realmente trata o cabelo De verdade, tá? Quando eu aplico ele Geralmente eu reaplico em 24 horas depois Um dia depois Mas ele promete até dois dias de ação Eu gosto de aplicar sempre antes de dormir Para poder fazer a proteção mesmo dos fios Porque a gente sabe que na hora de dormir Nosso cabelo acaba friccionando bastante Entrando em atrito com o travesseiro Principalmente se você não estiver usando a fronha de cetim Ou a touca de cetim para proteção Então use o óleo que é maravilhoso Eu uso bastante dessa forma Esse óleo também pode ser usado após a escova Após a chapa Que geralmente o cabelo fica com aquele frizz Mais quebradiço Então você pode reparar as pontas E esse é um óleo que também pode ser usado com humectação Tá? Você aplica, deixa agir algumas horas Para depois lavar o seu cabelo Confesso para vocês que eu não usei Nem pretendo usar ele como humectação Porque é um óleo com preço elevado Não tem o preço acessível Então eu acho que usar ele como humectação Não é que seria um desperdício Até porque eu não testei para saber Como que vai ser o resultado Mas é um óleo que eu quero poupar bastante Digamos assim Eu quero que ele dure muito tempo Porque eu não tenho dinheiro para comprar todo mês o mesmo produto Como é um óleo que eu gostei muito Eu quero ter por um bom tempo Então como humectação Pelo menos nesse momento eu não pretendo testar Mas pode ser usado também Ele também tem proteção térmica Para quem não sabe Porque ele tem vários silicones Inclusive ele não é liberado para a técnica low pull Mas também não contém parabéns Para quem é alérgico aí Pode usar normalmente Então pode ser usado também Antes da escova Com cabelo úmido Se você gostar Eu não curto muito usar óleo Antes de fazer escova no meu cabelo Até porque Eu acho que com cabelo úmido Eu não tenho tanto controle Em relação à quantidade Quando o cabelo está seco A gente já tem uma noção maior Da quantidade que usar Eu utilizo somente um pump por vez E é o suficiente Se você tem um cabelo mais volumoso Você pode usar dois pumps Não mais que isso Não exagere Porque se você exagerar Realmente vai pesar muito o seu cabelo E você não vai gostar do resultado É um produto que cumpre Com toda a sua proposta De fornecer maior brilho Sim, quando eu uso esse produto Dá mais brilho Para o cabelo Realça mais Ele também Elimina o frizz Deixa o cabelo bem disciplinado E dá aquele toque de maciez De suavidade para os fios Cumpre com toda a proposta da marca Ah gente, e essa embalagem Parece ser de vidro, né? Pelo menos olhando na internet Eu pensei que fosse Mas não é, tá? Ah, é um plástico Bem resistente Ou um acrílico Não sei E sinceramente Eu prefiro que seja assim Porque eu sou desastre em pessoas Lembram daquelas manteigas Da Lola Bendita Gui Que vem naquela caneca maravilhosa De vidro Então A minha de reconstrução Na segunda aplicação Já escorregou da minha mão Caiu e quebrou no banheiro Então sim Eu prefiro embalagens de plástico De acrílico Porque são mais resistentes E a pessoa que é muito desastrada Então gostei bastante Não tenho nada a questionar A respeito desse óleo Sendo bem sincera com vocês Foi o óleo que eu usei Que eu mais gostei até hoje E claro Tinha que ser Tem que fazer jus Né gente? Afinal É o óleo mais caro Que eu já adquiri até hoje Então sim Valeu muito a pena o investimento Vou usar com bastante cautela Só um pump por vez aí Porque já é o suficiente Eu quero fazer Meu dinheiro valer a pena Esse produto tem que render Milhares de aplicações É isso Espero que tenham gostado da resenha Qualquer dúvida que tenha ficado Podem deixar aí nos comentários Não esqueça de me acompanhar Pelo Instagram Porque por lá Eu apareço com muita frequência E deixo dicas também importantes Por hoje é só E eu aguardo você No meu próximo vídeo Um super beijo